Sai me casa Sei que tá me olhando Não precisa mais disfarçar Seu sorriso safado Me deixa sem ar Uma música massa O DJ começou a tocar Vê se toma coragem Chama pra dançar Não sou boba, não, não sou boba Não tente me enganar Proposta indecente Pode até rolar Não sou boba, não, não sou boba Mas pode chegar Se te der um sinal Pode me beijar Fala em mim Fala em mim Fala em mim Sei que tá me olhando Não precisa mais disfarçar Seu sorriso safado Me deixa sem ar Uma música massa O DJ começou a tocar Vê se toma coragem Chama pra dançar Não sou boba, não, não sou boba Não tente me enganar Proposta indecente Pode até rolar Não sou boba, não, não sou boba Mas pode chegar Se te der um sinal Pode me beijar Coragem Coraini Coraini Sign it up Coraini Não sou boba, não, não sou boba, não tente me enganar Proposta indecente, pode até rolar Não sou boba, não, não sou boba, mas pode chegar Se te der um sinal, pode me beijar Coraini 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 Coraini